Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje, antes de começar o vídeo a respeito desse notebook do Dell, eu hoje estou muito feliz. Hoje a gente atingiu a meta dos mil inscritos, já estamos com 1.001 inscritos no canal. Gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte, que são inscritos no canal. E se você não for inscrito, vamos lá, pode continuar se inscrevendo no canal. Vamos criar uma nova meta, quem sabe 2.000. Já teve até uma pessoa ali comentando rumo aos 2.000 inscritos. E realmente, nossa, muito bom mesmo. Inclusive, meu filho está aqui, ó, e está mais feliz do que eu, parece, viu? O que você achou? Você gostou? Até chegar lá, ó, o meu... Ele está doido, está doidão, está aqui comendo uma melancia aqui. Mas realmente foi muito bom, né? Agradeço a todos vocês aí que se inscreveram no canal e me ajudou a atingir essa meta. Ok? Vamos agora aqui para o vídeo do canal. Vamos continuar aqui. Esse Dell, não vi o modelo dele. Como sempre, eu nunca vejo o modelo. Também não tem aqui. E aqui também não tem o modelo dele. Esse Dell, o que que acontece? Eu vou tocar aqui o áudio do rapaz que me mandou o... Esse notebook. Eu estou aqui tentando encontrar aqui o áudio. Bom, pessoal, está aqui. Vou tocar o áudio para vocês. Rodrigo, eu estou com um notebook de uma amiga minha, aliás, e ela disse que o notebook não está ligando, que ela levou para um técnico e parece que eles fizeram uma gambiar na bateria e passou o tempo de garantia que eles deram para ela. E eles não quiseram arrumar de novo. Diz ela que era problema da bateria e que o notebook apagou de novo. Queria ver se teria como levar ele para você. Entenderam aí, pessoal? O que aconteceu foi que a cliente levou esse notebook em uma assistência. De acordo com o rapaz, ele falou que eles fizeram uma gambiarra na bateria. Estou achando meio estranho. Fizeram uma gambiarra na bateria e agora o notebook apagou e não liga mais. Eu notei que quando eu mexo com ele, tem alguma coisa solta nele. Deve ser um parafuso, alguma coisa está solta nele. Mas tudo bem. Peguei aqui o notebook. Vamos colocar aqui na fonte. Já fiz esse teste antes. Vou ligar aqui minha fonte. Está dando um consumo de 0,15. Vamos pressionar o botão. E o notebook está ligando normalmente. Vamos ver se... Porque eu sei que tem cliente que fala assim. Olha, meu notebook não está ligando. Mas na verdade é porque não está dando boot ou alguma coisa. Aqui está falando que a voltagem da minha fonte não pode ser determinada. A bateria pode ser que nem sequer carregue. O sistema vai ajustar a performance e tal. Beleza. Aí aqui está falando o seguinte. Está mandando colocar aqui o adaptador à fonte de 65 watts e tudo mais. E aqui está falando o seguinte. Se você não quiser mais ver essa mensagem, pressione F3. Ou se você quiser apenas continuar, pressione F1 ou F2 para entrar no setup. Eu vou só no F1. Vamos pressionar o F1. Eu ainda não fiz esse procedimento. É a primeira vez. Vamos ver se vai acessar o Windows. Está indo, está entrando. Um pouco lento, mas está indo. Olha aí. Acessou. Terça-feira, 23 de outubro. Meio dia e 25. Na verdade está alterada. Agora são 11h25 da manhã. Aqui realmente está mostrando que a bateria dela está totalmente descarregada. Deixa eu ver se tem senha esse computador. Vamos ver aqui. Então, enter aqui. Provavelmente vai ter senha. Tem senha. Está aparecendo o nome da cliente aí. Está bom. Então, é o seguinte. O que acontece? Vou desligar ele. Ele está ligando sim. Eu vou avisar ao cliente que ele está ligando. Está normal. O que pode ser? Pode ser somente a fonte dela que não está legal. Vou entrar em contato agora com o cliente. Vou conversar com ele. E volto para a gente finalizar esse vídeo. Bom pessoal, então é isso aí. Já expliquei para o cliente que está ligando normalmente. Não me mandar a fonte para poder fazer teste. Mas provavelmente as chances são muito grandes de ser a fonte mesmo. Então, é um problema simples demais de resolver. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria novamente de agradecer aí pelos mil inscritos. Agora mil e um. E não deixem aí de curtir, de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Deixe um like. Faça seus comentários também. Eu respondo todos os comentários. Não tem nenhum comentário que eu deixe sem responder. Nem que eu vou lá e só marco lá. Mas eu sempre, na grande maioria das vezes, eu sempre respondo. Sempre respondo. Nem que seja para mandar um abraço. Eu sempre estou respondendo. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa. Pode deixar o comentário lá. Que eu vou responder numa boa. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.